CAPÍTULO 2 Eu sou a Rosa de Saron, o Lírio dos Valdes. Qual o lírio entre os espinhos, tal é a minha amiga entre os filhos. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e cervas do campo. Que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Esta é a voz do meu amado, é ele aí, que já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os solteiros. O meu amado é semelhante ao gambo, ou ao filho do coço. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, reluzindo pelas grafas. O meu amado fala e me diz, levanta-te amiga minha, formosa minha, e vem. O que eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo do cantar chega, e a bordo da rola, ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus filhinhos, e as livros em flores, exalam o seu aroma. Levanta-te amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas rendas das pelhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face é prazida. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou teu. Ele apresenta o seu rebanho entre os vidros. Antes que refresca o dia, e caiam as sombras, volta, amado meu. Faz-te semelhante ao gama, ou ao filho dos poços, sobre os montes de Beter.